Olá, eu sou Maurício Casemiro, diretor na VisionShare Tecnologia, especialista em tecnologia e certificado em soluções Microsoft. Aqui estão minhas redes sociais para contato, Facebook, Twitter e LinkedIn. Para mandar e-mail, bater um papo, meu hotmail mauricio.casemiro.com, meu blog, meu canal no YouTube e o site da minha consultoria de TI especializada em soluções Microsoft. www.visionsharetecnologia.com.br Abaixo aqui do vídeo, no canal do YouTube, você encontra o meu Link3 para minhas outras redes sociais e outros pontos de contato também e outros produtos como podcasts, etc. Fique à vontade. Então vamos lá. Um pouquinho de teoria aqui sobre pastas públicas. As pastas públicas são feitas para acesso ao compartilhado e oferecem um jeito fácil e eficaz de coletar, organizar e compartilhar informações com outras pessoas no seu grupo de trabalho e organização. Está até errado ali, outras pessoas. Ajudam a organizar o conteúdo em uma hierarquia fácil de navegar. Os usuários verão a hierarquia completa no Outlook, o que facilita a busca do conteúdo no qual eles estão interessados. Por que? Porque é um produto de correio, então é o Microsoft Exchange que tem esse recurso de pastas públicas. Como está no Exchange e o Exchange é um servidor de correio, um serviço de correio, então está restrito ao que o correio vai trabalhar. Então você vai ter mensagens de e-mail e anexos de mensagem de e-mail para você trabalhar dentro dessas pastas públicas. Alguns outros pontos aqui, ainda em finalidades, também pode ser usado como método de arquivamento para grupos de distribuição. Porque a gente sabe que o grupo de distribuição serve para permissão e a lista de distribuição, também chamada de lista de distribuição, também faz a bifurcação, ele faz uma cópia do e-mail e ele distribui nas caixas dos membros. Não é um repositório, então aqui você consegue ter um repositório para poder ter mais ou menos um grupo de segurança. Esse sim, na verdade, é para permissão. Um grupo de segurança, é como se fosse um grupo de segurança habilitado para e-mail, mas ele não vai disparar cópias de e-mail para as caixas nominais dos membros desse grupo. Ele vai ter ali um lugar onde ele vai filtrar e reter aquelas informações conectadas. Daí chama-se pasta pública. Quando você habilita uma pasta pública para o e-mail e a adiciona como membro do grupo de distribuição, está vendo? Assim como você adiciona pessoas, identidades a um grupo de distribuição como membro, você pode adicionar o endereço da pasta pública, da caixa pública, porque daí ele vai se comportar como se fosse, como se fosse não. É uma identidade. Só que aí vai pegar aquele e-mail, ao invés de mandar para uma user e-mail box, uma caixa de correio de usuário com licença e tudo mais, ele vai mandar para esse repositório aí que vai ficar obedecendo essas políticas de tempos em tempos, porque ele fica monitorando ali para ver se mudou alguma característica, alguma atribuição, alguma política, alguma regra. Os e-mails enviados ao grupo serão automaticamente adicionados à pasta pública para referência futura. É uma tecnologia pessoal antiga, não é nova não. Eu estou trazendo aqui agora vários vídeos para vocês no canal, para que vocês conheçam essas tecnologias mais antigas que já existem há muito tempo e de repente tem até empresa que usa Exchange Server ou Exchange Online do Microsoft 365 e não saiba que isso aqui existe, não saiba que tem esse recurso. Muitas vezes, inclusive, tendo outros recursos mais novos, mais tecnológicos, recheado de recursos que esses mais antigos não têm, mas pode ser que você tenha um cenário onde a necessidade, quem vai atender é justamente esse tipo de recurso mais simples. Arquivamento de dados. Agora aqui a gente vai falar sobre coisas para as quais a pasta pública não foi projetada, não foi construída para. Arquivamento de dados. Usuários com limites de caixa de correio muitas vezes usam pastas públicas em vez de caixa de correio para arquivar dados. Por que isso não é recomendado? Logo em seguida vem a explicação. Essa prática não é recomendada, pois afeta o armazenamento em pastas públicas. As pastas públicas têm cota de armazenamento também e prejudica a meta de limite de caixa de correio. Em vez disso, recomenda-se o uso do in-place archiving, ou archiving, ou arquivamento, ou arquivo morto. São vários nomes para uma solução só. Esta sim é uma solução para arquivamento de e-mails. Você tem uma caixa de 50 GB, está começando a atingir ali o limite, 40 e poucos GB. Você tem uma caixa de 100, já está nos 98 e 99 GB. Então você habilita o arquivamento. Ou você contrata o arquivamento através de uma licença add-on, complemento, apartada, stand-alone, que vai se acoplar ao seu Exchange Online Plano 1, porque o Plano 1 não tem arquivamento, o arquivo em loco, é o Exchange Online Plano 2 que vai ter. Ou você sobe para uma licença de Exchange Online Plano 2, de forma apartada, só a caixa mesmo, ou dentro de um plano do Microsoft 365, dentro de um pacote de assinatura do Microsoft 365. Vamos lembrar que licenças da família Small Business para pequenas empresas tem caixa de 50 GB. Estou falando das licenças Basic, Standard e Premium. Licenças da família Enterprise do Microsoft 365, estou falando de E3 e E5, já tem Exchange Online Plano 2, portanto, o dobro do tamanho da caixa de 50 GB, 100 GB. E já vai ter a capacidade de habilitar, é só virar uma chavinha para habilitar o In Place Archiving, um arquivo morto. Não confunda arquivo morto pessoal, o arquivamento pessoal, que vai usar o espaço, a cota da caixa do usuário, com o In Place, que é um arquivo morto separado, com mais um storage do mesmo tamanho da caixa. E alguns, dependendo se for habilitado para uso de arquivamento com base nas políticas de retenção, quando você tem aquelas Retention Policies, você pode ter arquivo ilimitado online. Só a sua caixa que passa a ter cota, que passa a ter um limite. A caixa do arquivo morto online não, o In Place Archiving não. Fica de olho no canal, que vai ter uma aula exclusiva só para a gente destrinchar esse assunto, que também é dúvida para muita gente, sobre arquivo morto, caixas de arquivo morto, In Place Archiving ou simplesmente Archiving para planos do Exchange Online, tá bom? Então, está aqui para o que é recomendado, para o que não é recomendado. Segunda coisa que não é recomendada, que a gente falou só para rever, é arquivamento de dados. Então, para arquivamento de e-mails, In Place Archiving. E para compartilhamento e colaboração de documentos, vejam só, SharePoint, né? Para pastas públicas, não fornecem versionamento ou outros recursos de gerenciamento de documentos, como a funcionalidade de check-in e check-out controlado, ou ainda notificações automáticas de alteração de conteúdo, ou ainda a coautoria. Isso é exclusivo da tecnologia de GED SharePoint. Em vez disso, recomenda-se o uso do SharePoint Online como solução de arquivamento, compartilhamento de documentações. Então, está aqui. Muito simples, muito fácil o recado. Agora, eu quero mostrar para vocês de forma prática como é que a gente constrói uma caixa de correio de arquivo morto, uma caixa de correio, perdão, de pasta pública e depois uma pasta pública. Eu tenho que ter a primeira caixa de correio de pasta pública. É o repositório ali, né? E aí, depois, eu monto a estrutura de como que isso vai funcionar. Quem que vai acessar cada estrutura de pasta pública? Vamos lá. Então, eu vou acessar aqui o meu admin center do Microsoft 365, console administrativa, painel administrador. Eu sempre falo vários ao mesmo tempo porque é a mesma coisa. E parece que é brincadeira que eu faço, mas não. É porque algumas pessoas ouviram, leram, aprenderam, entenderam de uma forma e outras aprenderam de outras formas. Vai ter documentação na internet oficial Microsoft e não oficial Microsoft mencionando o termo A, o termo B e o termo C. E muitas vezes, para quem ainda não domina o assunto, acha que aquela nomenclatura é uma coisa e aquela outra nomenclatura é outro tipo de coisa quando, na verdade, é a mesma coisa. Então, por isso, eu sempre reforço os diferentes nomenclaturas que eu encontro por aí para que você saiba que naquele momento que eu estou explicando é a mesma coisa. Então, eu estou aqui no admin center. Eu vou até o meu centro de administração focado, nichado aqui para o Exchange Online, o ECP, o novo ECP, Exchange Control Panel. E aí, eu vou aqui em caixas de correio. Para vocês verem que eu tenho as minhas caixas de correio de usuário, as User Mailboxes, e eu tenho as caixas de correio compartilhadas, as Shared Mailboxes, também chamadas de caixas coletivas. Só esperei atualizar aqui a lista. Aí, atualizou. Olha lá, posso até fazer filtro depois para puxar o que é User Mailbox e o que é Shared Mailbox. Não é esse tipo de caixa, não é esse repositório, esses dois tipos de repositórios. A gente precisa vir aqui embaixo. Existe um lugar exclusivo aqui, dedicado às pastas públicas. E está aqui, pastas públicas. Eu tenho, primeiramente, eu vou logo para a segunda guia, porque sim, a segunda guia, na verdade, ela teve que estar aqui primeiro. Porque primeiro eu preciso ter uma caixa de correio de pasta pública para depois ter uma pasta pública. Porque a pasta pública, ela é criada com base na caixa de correio de pasta pública. É simples de entender. Eu já criei uma aqui, mas vou criar uma com vocês para vocês verem qual é o procedimento do zero. Eu vou adicionar uma caixa de correio de pasta pública e eu vou chamar o seguinte. Qualquer rótulo que você dê, mas que você saiba o que você está criando. Assim como você tem essa preocupação com o usuário, com grupos. caixa de correio de pasta pública. Oh, que criatividade. Mas é para a gente ficar bem aqui num hands-on de prateleira mesmo. E aí você, no seu cenário, você adequa aí a sua necessidade específica. Bem, nesse momento, o Microsoft 365, através dos seus comandlets de PowerShell, que trabalham nas engrenagens, a gente está usando a interface gráfica. Poderia usar tranquilamente os comandlets do Microsoft PowerShell, mas por trás ele sempre roda, ainda que seja na interface gráfica, para gerar, para editar ou para deletar qualquer coisa dentro do 365. Olha lá. Caixa de correio de pasta pública criada. Ele oferece já o link para eu adicionar uma próxima. Eu não quero. Eu vou fechar. E eu vou atualizar aqui na própria ferramenta. Poderia atualizar forçando aqui pelo navegador. E ela já aparece para mim. Essa segunda aqui. Só que, olha só. Como eu já tinha criado essa aqui, chamada caixa de correio de pasta pública geral, ele me criou na hierarquia primária. Olha só. A partir da segunda pasta, caixa de correio de pasta pública que eu criar, ele vai criar na hierarquia secundária. Então, a primeira é sempre mandatória. Esse é um ponto de observação. Vamos agora aqui para as pastas públicas em si. Eu já havia criado aqui a pasta pública geral. E agora eu vou criar aqui uma pasta pública. Com o nome de pasta pública. Também, já que eu não tenho esse nome criado aqui. E eu posso habilitar lá para e-mail. Olha só. A habilitação de e-mail de uma pasta pública permite que os usuários postem na pasta pública enviando uma mensagem de e-mail que é muito interessante. Então, eu vou habilitar. Permitir que usuários externos enviem e-mail para esta pasta pública. também é possível, tá? Eu não vou habilitar. Vou adicionar. E ele cria. Pasta pública foi adicionada. Esta pasta pública aparecerá na sua lista de pastas públicas dentro de cinco minutos. Tem um tempinho aí para provisionar e para propagar dentro do ambiente. Está vendo? Tem subpasta? Não. Eu poderia criar uma subpasta. Olha lá. Ela abriu uma pasta pública. E-mail habilitado? Sim. E aqui, ó. Você pode abrir por aqui. Está vendo? Esta pasta pública não tem subpastas. Permissão da raiz. Você vai mexer na permissão da pasta pública. Olha lá. Quem trabalha na pasta pública raiz? Já tem o pessoal permissionado. Tem eu e tem a Amanda. Está vendo? Agora eu tenho a caixa primária. A caixa secundária que eu posso usar para criar pastas públicas na caixa secundária também. E eu tenho as pastas públicas em si. Se eu seleciono as propriedades, olha só. Aí eu tenho mais capacidades aqui. Eu posso mudar o nome. Aqui eu tenho a informação do caminho. Os itens que estão já sendo trabalhados dentro dessa pasta pública. Em volume, né? Em quantidade e em tamanho aqui. Em bits, né? Em bits, que é a base de cálculo aqui. Acho que sim. Se não for bit, é byte, tá? Caixa de correio de pasta pública, pasta pública geral. Quando foi criado, tá? E se está habilitado para e-mail, não. Eu posso remover, inclusive, a capacidade dela funcionar como um endereço de e-mail no catálogo global. Aí eu tenho aqui as estatísticas dela, né? Contagem de contatos, tamanho total dos itens associados, tamanho total dos itens excluídos, contagem de proprietários, itens associados e itens excluídos. O limite dela, né? É usar os padrões da cota da organização. Se essa caixa de verificação for selecionada, as pastas públicas usarão as cotas definidas no nível da organização. Essas cotas são definidas usando-se o commandlet set organization config. Tá vendo? Retenção de item excluído. Usar padrões de retenção da organização ou não. Reter itens excluídos por quantidade de dias ilimitado ou você vai colocar aqui uma quantidade X. Limite de idade ou quanto de tempo aqueles e-mails ficam naquela pasta pública. Usar padrões de limite de idade da organização o padrão é ilimitado o limite de idade em dias, né? Ou você vai estabelecer um limite ou colocar um valor numérico aqui. Então tudo isso é configurável. Alterou, salvou. não tem segredo. Delegação enviar como send as enviar em nome de send behalf tem essa necessidade de utilizar a partir de lá uma delegação de envio de e-mail pra responder pra encaminhar até pra enviar e-mail você vai setar aqui as permissões. Por que que não tem a full access aqui? Ler a estrutura toda porque uma pasta pública já por natureza precisa ter pessoas associadas precisam ter membros associados e esses membros naturalmente já terão acesso de full access de leitura e de gerenciamento da pasta pública. Propriedades de e-mail tá aqui o Elias pasta pública que foi criado eu posso editar as propriedades gerais de e-mail e adotar tanto um novo Elias como um novo nome de exibição. O Elias por exemplo eu posso tirar esse jeito que ficou aí caixa alta que ele só fez uma concatenação do primeiro termo primeira palavra pasta com a segunda palavra pública. Eu posso dizer o seguinte pasta ponto pública underline pública ou tudo junto sem acento que seria uma boa prática e posso salvar a alteração do Aliase olha lá agora o Aliase é pasta underline pública tudo minúsculo sem acento do jeito que e-mail tem que ser do jeito que endereço URL precisa ser também nome de exibição ocultar da lista de endereços do Exchange aqui se você clicar aqui selecionar essa checkbox não vai aparecer no catálogo global de endereços quando você clicar no para com cópia não vai puxar como uma opção mas quem já sabe de memória ou em outro lugar qual é o EAS SMTP o endereço de e-mail principal e os aliases também que você pode colocar mais aliases aqui vai poder mandar do mesmo jeito e-mail e utilizar tranquilamente outros em outros aqui eu tenho atributos personalizados do mesmo jeito que eu tenho para caixas de correio coletivas e caixas de correio de usuários e usar mailbox shared mailbox encaminhamento de e-mail bateu na pasta pública encaminha para algum e-mail está aqui ligou configurou o encaminhamento ou não mantenha o padrão configuração do fluxo de mensagem restrição do tamanho da mensagem os valores para o tamanho máximo enviado são definidos em unlimited em KB e recebidos para unlimited KB também aqui são KB gerenciar a restrição do tamanho da mensagem então você quer restringir as mensagens que chegam até essa pasta pública quanto que ela deve ter em tamanho máximo de mensagens enviadas mensagens enviadas a partir da pasta pública qual é a regra de tamanho de mensagem para enviar qual é a regra de tamanho de mensagem que pode ser recebida que pode entrar dentro de uma pasta pública de um filtro de pasta pública quanto que tem que ter em KB é aqui que você configura está vendo é altamente configurável membros de associar a um grupo você quer fazer a associação não só de usuários mas você quer associar um grupo que já existe atenção permissão de grupo tem que ser grupo de segurança ou de segurança habilitado para e-mail e você associa por aqui endereço de e-mail completo está aqui você pode gerenciar os tipos de domínios que você quer utilizar você pode adicionar por exemplo um endereço que tem um domínio um, dois, três dos domínios que você tem configurados já no seu Microsoft 365 SMTP e os aliases que são os complementares restrição de entrega de mensagem está aqui gerenciar restrição de entrega de mensagem como é que vai funcionar essa pasta pública todos os remetentes vão ser aceitos ou remetentes selecionados habilitou setor configurou exigir para remetentes que os remetentes sejam autenticados só pode receber de e-mail autenticado aí você vai fazer o que? vai bloquear as mensagens nenhum ou remetentes selecionados aqui em cima você cria uma whitelist uma lista de permissão e aqui embaixo você cria uma lista de bloqueio uma blacklist ou você trabalha com a whitelist ou com uma blacklist ok e essas são as configurações da pasta pública você tem as permissões aqui da pasta pública tá vendo tá trazendo lá da caixa de correio primária que a gente configurou e agora as pastas públicas que você cria ele falou que 5 minutos mais ou menos propagava vamos ver se já tá aparecendo no meu outlook aqui o que eu preciso fazer esse modelo de exibição tradicional não vai te exibir as pastas públicas aqui embaixo tá vendo vai exibir minhas caixas coletivas meus em place archivings meus arquivos mortos aqui o que eu preciso fazer é vir aqui e pedir para exibir todos os itens no formato de pasta aí vai ganhar ícone inclusive a estrutura muda um pouquinho os contatos ficam aqui os calendários ficam aqui não precisa ficar se movendo entre módulos aqui e lá embaixo além do que já tinha como eu falei grupos caixas de correio compartilhada etc olha o que apareceu aqui embaixo pastas públicas e aí eu vou expandir vou expandir todas as pastas públicas e agora eu tenho minha pasta pública geral e a minha pasta pública que eu acabei de criar com vocês se eu envio um e-mail para este endereço que eu criei de pasta pública vamos ver se já tá aparecendo inclusive nova mensagem de e-mail vamos lá vou acessar meu catálogo de endereços vou sair do offline vou forçar a lista online para pegar a atualização e aí ó eu vou pesquisar aqui ó pasta vou dar um search ó pasta pública geral e pasta pública tá aqui é só adicionar ó lá ok vou mandar um e-mail teste de envio para segunda pasta pública eu vou enviar por e-mail por endereço porque eu habilitei isso tá só vou colocar corpo do e-mail aqui e vou enviar ele vai fazer uma entrega interna né porque eu tô usando a mesma infraestrutura de correio para trabalhar aqui e aí ele vai cair aqui já caiu tá vendo ó caiu na pasta pública olha que interessante porque ela tem endereço mas se eu quiser utilizar ela sem precisar ficar enviando para o endereço de e-mail eu venho direto na pasta pública e eu vou trabalhar no formato de postagem olha como muda aqui o formulário de e-mail já não é tão tradicional como um formulário de e-mail convencional ele tem esse formato aqui ó como se fosse um post mesmo né um recurso de rede social até o ícone muda tá o ícone vai mudar aqui então vou colocar um assunto aqui como por exemplo a coleta de sei lá alguma coisa mais uma vez corpo e eu posso colocar inclusive um anexo tradicionalmente como eu tenho feito tá ó vou colocar o próprio powerpoint aqui ó eu não quero anexar um offline eu quero compartilhar um link para que as pessoas tenham acesso facilitado que ele não fica gerando vários anexos eu tenho apenas um PPTX um arquivo de apresentação do powerpoint hospedado em um lugar que pode ser OneDrive ou SharePoint aqui dentro e eu tenho os links de compartilhamento até a pasta pública vai lá gera o link compartilha com quem precisa compartilhar tá já tem pessoas como membros da pasta pública tem são essas pessoas que receberão a capacidade de vir até aqui acessar a postagem e acessar o conteúdo o anexo online que eu tô que eu tô linkando aqui da hospedagem ou ela vai receber uma notificação lá é dizendo olha tem item na pasta pública e aí sim clica direto no link vai ver o que é ou visita a pasta pública como eu fiz agora pouco e verifica o que que tá chegando de informação aqui tá eu vou postar agora pra vocês verem que também funciona olha só com o ícone de postagem inclusive informando que tem anexo tudo certinho olha lá olha como é que chega tá e assim você trabalha com as pastas públicas tá bom finalizando aqui o que eu tenho pra falar pra vocês tá se você precisar de consultoria pra implantação de exchange correio do zero ou se você tá migrando aí de uma local web da vida tá vindo do all host tá vindo dessas caixas imap aí que você compra hosting enfim tá vindo de um lotos notes não importa qual é a sua sua solução de correio tá vindo do google gmail corporativo lá do g suite né que a gente chama de google workspace nós migramos pra você tá pro microsoft exchange online não só isso nós também fazemos capacitação de usuário pra quem vai usar o outlook web o outlook windows o outlook mac o outlook mobile com o servidor de e-mail da microsoft que é o exchange online do microsoft 365 capacitamos o seu time de usuários o time de gestores também que é quem faz a gestão geralmente os gerentes de equipe né tem um pouquinho mais de autonomia então o curso deles tem uma carga horária um pouquinho maior e se você é um administrador de microsoft 365 de exchange nós temos o curso para administrador quem vai implementar também quem vai migrar também tá ensinamos você a ser como nós especialistas na solução então tá aqui o e-mail embaixo é contato arroba visionsharetecnologia.com.br www você acessa o site sinta-se à vontade nossa especialidade é capacitar organizações times e profissionais em soluções e tecnologias então soluções microsoft no geral treinamentos em company para todo o Brasil treinamentos live através do microsoft teams e na nossa plataforma de treinamento e ad que já tem bastante coisa lá e a gente vai multiplicar a quantidade de treinamentos que a gente vai criar agora para 2024 e também atualizar os existentes tá bom para acessar você vai para visionsharetecnologia.com.br lá tem um link direto ou você já pode acessar diretamente o endereço da nossa plataforma EAD que é vstecnologia.eadplataforma.app então você tem lá cursos de produtividade TI negócios audiovisual e cada vez chegam cursos de novas categorias tá fica de olho acesso 24x7 fac mais suporte do próprio instrutor especialista você tem a capacidade de comprar cursos soltos ou planos com direito a vários pacotes de vários cursos certificado de conclusão com a carga horária no verso do certificado para você usar essas horas na empresa onde você precisar suporte direto do instrutor você paga por boleto cartão de crédito paypal e pix e é isso muito obrigado por ter assistido esse vídeo dúvidas deixem aqui nos comentários do vídeo tá bom se gostou do vídeo dá um like se inscreve no canal ativa as notificações tudo isso ajuda demais a manter o canal no ar cada vez mais trazer novidade aqui pra você te ajudo com conteúdo de qualidade você me ajuda com engajamento tá certo e recado final pra quem quiser contratar exchange nós somos parceiros de licenciamento conseguimos te vender a licença oficial autorizado pela microsoft de exchange online plano 1 plano 2 dentro de assinaturas do microsoft 365 implantamos migramos para a exchange também para as outras soluções do microsoft 365 sharepoint teams e por aí vai tudo também capacitamos aí se você precisar de treinamento especializado obrigado e até o próximo vídeo tchau